E estamos de volta com mais Total War Ferro Dynasty Babilônia. Acredito que seja só a região aqui que tem bronze, mas isso aqui vai ter que esperar. A gente não vai conseguir lutar com os caras agora, né? A gente tem que fazer trade com eles pra ficar de boa. O meu vizinho aqui... Eu acho que eu deveria fazer um trade maroto com ele aqui. Vamos ver. Renovar. Deixa eu ver. Eu acho que eu já tô fazendo trade com ele. Não preciso fazer mais trade com ele. Deixa eu tentar conseguir dinheiro de outras pessoas. Vamos ver aqui. Esses caras aqui, ó. Comida por ouro ou comida por bronze? Vamos tentar conseguir comida. Vamos tentar... Restituir... A comida que eles... Que eles conseguiram lá em cima. E das batalhas que eles venceram... Venceram... Ah, não vai ter como fazer. Olha isso. Caramba, não tem como ficar de boa. Vamos tentar ficar de boa com esses caras aqui. Só pra ficar tranquilo. Vamos lá. Só pra não ter problema com eles. Construir um monumento... Eu acho que já tá quase acabando a quest do monumento, né? Deixa eu ver. Quatro turnos? Aí é complicado, né? Vamos fazer agora. Pronto. Construímos um monumento agora. E ganhamos um bônus de menos custo de construção. E oito pedras com duro. Eu tô com nove agora. Deixa eu ver um negócio aqui. Dez. Eu realmente preciso de tecnologia militar. Velocidade de recarga. Quando eu tiver dez pedrinhas... Eu coloco aqui. Ou eu melhoro as... Leis civis, né? Leis civis não são ruins, não. Vamos lá. Eu tô só com dois exércitos, né? É mais do que o suficiente. Senão aumenta o grau administrativo. Vamos lá. O Haddad vai pra cá. E o outro cara vai subir. Simbora. Ahn... O inimigo tornou-se vassalo? Ahn... Não. Eu vou continuar a minha guerra. Olha o que aconteceu. Ahn... Isso é engraçado. O inimigo aqui, ó. O inimigo vassalou o cara aqui. Vamos fazer isso aqui. Os meus vizinhos aqui, ó. Eles vieram aqui e destruíram aqui. Vamos fazer um exército aqui. Um novo exército aqui. Hum... O foda é o grau administrativo, né? Mas é necessário. É necessário. Vamos lá. Três aqui. Eu vou botar um pontinho aqui pra ganhar uns negócios. Armadura média. Escudo grande. Machado pesado. Olha só. Deixa eu ver. Com sorte é Géia. Isso aqui é interessante. Olha isso aqui. O Ninurta, ele já tá com uma Mace. Olha só. Vou pegar... Essa Mace especial aqui. Vamos lá. Vamos atacar a cidade de Mardamano. Tomara que não tenha inimigo aqui. Ah, um idiota apenas. Vamos acabar com eles. As unidades são bem fortes. Eu tenho que admitir. Mas eu acho que eu tenho vantagem aqui, hein? Ou a gente luta no campo de batalha? Acho que deveríamos lutar no campo de batalha. Vamos rodear. Vamos rodear aqui. Lutar no campo de batalha é melhor. Vamos pegar aqui o negócio. Manutenção. Deixa eu ver aqui. Aqui dá pra lutar. Bago de ouro de ouro de bronze. Não tem ninguém. Ha, ha, ha. A batalha espera. Caramba. São cidades bem fortes, né? Vitória Cadmê, né? Vamos lá. Eu não tenho como esperar seis turnos por essa... Por essa batalha aqui. Eu vou ter que lutar agora. Aê, vamos lá. Ah, tem uns caras vindo por ali. Vamos usar nossos caras aqui pra antecipar. E essa cavalarinha aqui, ela vai vir pra cá? Acredito que ela não virá. Ah... Vamos ir pra cá devagar. Sem correr. Sem correr. Vamos lá. Devagar. Aqui é o seguinte, cara. A gente tem que matar esses caras aqui. Esses missiles aqui. Eu acho que... Eu acho que dá pra matar já. Cadê o general? O general vem pra cá devagar. Vamos pegar esses inimigos aqui. As carruagens estão matando bastante até. Eu vou ignorar o general por enquanto. Eu vou pegar só os arqueiros dos caras daqui. Boa. Pegou geral aqui. Já era. Continua atropelando esses arqueiros aqui que são bem fortes. Não dá pra ficar lutando com eles. Mira aqui nesses arqueiros aqui que estão atirando na gente. Mas a gente tá dentro das árvores. Sempre usando as árvores como cobertura. Boa. Mata esses arqueiros aqui. Caramba, os caras não vão embora não. Olha isso. Vai embora, doido. Beleza. Aqui dentro a gente consegue destruir... Os arqueiros inimigos com nossos fundeiros. Tá funcionando, galera. Pronto. Botão pra correr aqui. Ó. Vem esses dois pra cá. Enquanto esses caras vêm pra cima dos inimigos aqui. O motivo de eu estar fazendo isso é porque eu sei que os inimigos nunca vão nos abandonar. Eles vão ficar lutando com a gente pra sempre aqui. Vamos lá. Rápido. Rápido aqui. O que que esse cara tá... Bugado aqui. Ahn... Acho que agora eu posso vir aqui. Vamos atirar nos cavalos daqui, né? Aqui é o seguinte, cara. Você charge aqui e você vem pra cá. Boa. Parece que nós expulsamos todo mundo. Vamos vir aqui. Ó, os cavalinhos morrendo pra... Pros fondeiros aqui. Cerca aqui. Vem você pra cá. Vem você nas costas. Malu, tá dando tudo certo. General, vem pra cá. Pronto. Vamos vir pra cá direto. Talvez eu pegue esses arqueiros aqui. Vamos lá. Boa, fundeiros. Perfeito. Vamos capturar aqui rápido. Recuo aqui pro general não... Não trucidar nossas carruagenzinhas, né? Embora a gente esteja trucidando ele aqui. Eu queria ver o combate mais de perto, né? Mas eu vou apanhar se eu fizer isso. Eu tenho certeza que eu vou tomar uma surra. Ó, esse cara tá tentando me atacar, ó. Esse cavaleiro aqui. Os cavalos são ultra rápidos, cara. Eu tenho que dizer. Os cavalos desse jogo são uma coisa rápida. Vamos lá. Aqui vai ser nosso. O general... Não cansa de tomar flechada aqui. Vamos charjar nas costas aqui. Pronto. Uma hora esse cara vai morrer. Ó, bufa aqui o amiguinho. Bufa a munição do amiguinho. Mira aqui. Não dá mais pra capturar. Vem pra cá. O nosso filho... Puto sim. Ele tá enfrentando um monte de cavalo aqui, né? Vamos pra cá. Ó os cavalos correndo aqui. Eles tão no... Eles tão routing. Que seria fugindo. Mas aparentemente eles tão vindo pra cima também. Que estranho, né? Vamos lá. Tem um machadeiro aqui à toa. Tem um machadeiro aqui ultra à toa aqui, né? Vamos lá. Porradaria nos lanceiros... Nos arqueiros aqui. Vem por essa rua aqui com geral. Não há hesitação. Alguém aqui. Olha o general aqui, cara. Fica aqui reto. Bate nas costas aqui. Aqui a gente tá matando todo mundo aqui. O cavaleiro... O cavaleiro inimigo tá... Tentando segurar a gente, mas não tá conseguindo. Vamos lá. Charge aqui. Vem pra cá. Aqui é o seguinte, cara. Vem pra cá. Vem pra cá, geral. Aqui a gente tá ganhando. O general tá morto. GG. Batalha boa. A gente vai se vingar de todos os inimigos que humilharam a gente no episódio passado. É a minha vontade aqui. Será feita a minha vontade aqui. Cacete, cara. Esses cavalos aqui chargando a gente. De tudo quanto é ângulo diferente aqui. Vamos tentar vir pra cá, né? Se o jogo deixar a gente andar. Cavalo aqui. Do nada, ali é isso? Os cavalos não vão embora. Eles ficam com... O símbolo de route seria recuar. Mas não recua. Bate aqui. Vamos tentar vir pra cá com as carruagens, porque tá foda. Deixa eu ver. Mira nesses cavalos aqui. Ou mira lá no meio, hein? Lá no meio é melhor. Nossas carruagens tão tudo morrendo, cara. Por algum motivo prenderam elas aqui. Ó. Voltaram pra correr aqui. Não, isso não é normal não, cara. Olha isso. Esses cavalos vão embora não, cara. Agora eles vão embora, né? Agora tá morrendo tudo. Pronto. Desgraçado. Desgraçado. Tem alguma coisa aqui com essa nova mecânica dos projéteis, que eles não souberam balancear. Que é o simples dano do projétil. Mesmo que tu não acerte tudo, ele tá matando todo mundo, cara. É uma coisa meio... Meio não, né? Completamente desbalanceada isso aqui. Aqui a gente ganhou. Olha isso aqui. Os caras... Olha o que aqui. Vem pra esse lado aqui pra não morrer. Aqui a gente ganhou porque os caras não... Não conseguiram segurar a gente aqui. O tanto de pedra que voa na cabeça. GG, maluco. Haha. Tomamos umas porradinhas, mas ganhamos. Aê. Caramba, ele usou o machado pra enf... Pra furar o cara, velho. Bom... Eu deveria espoliar, não deveria? Só pra encher a vida. Vamos lá. Eu preciso espoliar. Senão eu não vou... Nunca encher meu HP. Agora é o seguinte. Eu vou trazer uma nova era para o mundo todo. Nós agora temos acesso a cavalinhos, né? Mas eu não vou recrutar cavalinhos. Eu vou recrutar caçadores. Nós vamos recrutar! Caçadores Uratu. E tamo cercando o nosso vizinho aqui. Que se embestou e nos atacar. Vamos recrutar uma milícia acadiana aqui. Eu vou recrutar só espadachim, cara. Na moral. Defesa. Tudo bem que esse daqui é bom, né? Mas... Um é melhor do que... Um é melhor em defesa. O outro tem ataque, mas... É aquela parada, né? Ação na corte. Assassinar. Pronto. Consegui solicitar um assassinato. Será que eu deveria tentar assassinar alguém? 69% de chance de matar esse velho aqui. Ele é desfavorável a mim. Esse cara é neutro. Onde é que esse cara vive? Ele vive lá no inferno, cara. Eu, sinceramente, não preciso assassinar agora. Sendo muito sincero. Faz isso aqui. Faz religião aqui. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Ah, olha isso aqui. Reposição. Casa dos Exorcistas. Interessante esse lugar aqui. Vamos fazer isso aqui. Não, peraí. Isso aqui é muito caro. Graça, alimento, mão de obra. Olha. Isso aqui seria melhor. Mas eu preciso estar nível 2 com isso aqui, né? Vamos fazer peixe aqui. Comida. Coisa danificada, né? Acho que é só a cidade. Melhor consertar só a estrutura da cidade, né? Eu sei. Enquanto isso, vamos continuar nosso cerco aqui. As pedras que eu ganhei, tô com 9. Não vou gastar pra nada ainda. Ah. Você quer que eu? Bem, topa. Talvez dê pra pegar... Aqui são 14 pedras, não dá. Esse aqui talvez desse pra pegar o bônus aqui. Ó, aqui são 6, deixa eu ver. Espaço pra divindade, 16. Reposição pra todo mundo. Eu tenho que começar a pegar. Ó, bronze. Vamos começar a pegar pesquisas militares aqui. E depois vamos pegar isso daqui. E que dá... Replenish pras unidades. Senão a gente não vai se curar. Bom, vamos passar. Esse cara aqui não aceita fazer paz, não? Deixa eu ver aqui. O que que esse cara declarou guerra contra ele? É um idiota, né? Não precisava, não. Vamos lá. Ahn... Será que eu consigo fazer trade com esse cara aqui? Ahn... Eu não quero ter mais de um inimigo, definitivamente. Vamos fazer. Vamos lá. Olha só. Pera. Quantos exércitos tem aqui? Guarnição do povoado. Guarnição do entreposto. Reforço. Meu amigo. Eu acho que eu vou é retornar. Se eu lutar aqui, eu consigo ganhar. Mas olha isso aqui, cara. Eu consigo ganhar, mas... Que ridículo, cara. O tanto de azagaia que tem do outro lado. Os caras vão ficar atacando lança na gente até matar. Tá de brincadeira, jogo, né? Vamos... Caramba, isso aqui vai ser difícil, cara. Salva. Vamos salvar bonitinho, né? Salva. Se eu perder, eu volto. Mas vamos lá. E vamos lá. Acho que o nosso inimigo vai vir por aqui, né? Aham. Vamos testar essa nova carruagem aqui. Essas carruagens parecem ser bem fortes. E eles não atiram. O quê? Ataque flamejante? Ela ataca fogo nos inimigos? Aparentemente ela ataca. Ela não tem opção de projétil, né? Aparentemente ela queima os inimigos, né? Vamos ficar aqui em cima dessa colina aqui. É a melhor coisa que a gente faz aqui. Esse exército aqui é o exército de azar gaeiros, né? Se eu quebrar um... Ou destruir a maioria... Olha isso, cara. Caramba! Elas tacam fogo no inimigo. Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. Essas carruagens tacam fogo nos inimigos. O fogo fode a moral deles, né? Mas matar eu acho que... Né? Vamos correr um pouco pra cá, pra o lado? Eu tô com medo de tomar dano desses caras aqui. Vamos lá, vamos tacar fogo aqui. O fogo é essencial, mas... E aí? Olha só, cara. Tá matando tudo aqui. Tá queimando tudo aqui os caras, velho. Vamos botar eles pra correr devagar, né? Se matar ou não, já não sei. Vamos vim pra cima aqui, com as carruagens. Vamos vim pra cima aqui, porque... Se a gente deixar o inimigo... Se a gente deixar o inimigo fugir... A gente vai apanhar aqui. É melhor vim pra cima. Olha só, cara. Essa carruagem não ataca. Não cor pra cor. Não tô conseguindo mandar ela atacar, não. Olha isso aqui. Olha os caras vindo pra cima aqui. Boa, tamo chegando aqui. Olha isso, cara. Muito legal isso aqui, velho. Na moral. Vamos vim pra cá. Nossa, o cavalo pegou a gente aqui. Fudeu. Fudeu, tá. Não tem como pegar esse cavalo aqui, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos vencer daqui. É muito flanco, doido. São muitos flancos pra gente ter que cuidar aqui, cara. Pelo menos tá funcionando aqui, né? Parte do... Da estratégia aqui, né? Ó, a carruagem funcionou aqui. Mandou geral pra... Mandou geral pra longe aqui. Pronto, mete tiro aqui. Tá matando o general aqui, essas Hs. Pronto, ataca aqui. Meu irmão. Vem pra cá todo mundo. Os caras... Ataca aqui. Ataca aqui. Pronto, lanceiros. Matem os cavalos inimigos aqui. Tentou chegar aqui e vai morrer. Boa, matamos o general dos caras aqui. Meu Deus do céu, cara. Olha essa batalha, doido. Eu acho que eu vou tentar me arrumar aqui agora. Vamos tentar arrumar aqui em cima do morro aqui ou aqui embaixo? Aqui embaixo é melhor. Vamos tentar... Vamos tentar... Olha isso, cara. Tá vindo o segundo exército agora. Atira aqui, o fogo. Boa. Tenta matar esse general aqui. Pra ele não poder dar reforço. Se a gente conseguir fazer isso, sacrificar um espadachinho ali. Vai acabar a munição desses caras aqui, né? A gente perdeu um fundeiro, é a impressão minha. Ele tá aqui. Bota todo mundo aqui. Bota aqui todo mundo. Vamos chargar esses caras aqui agora, né? É o jeito. Dá pra pegar? Ah, dá pra pegar. Boa. Mas eles tão fugindo, né? Deixa eles fugirem, porque... Não tem como bater nesses caras, não. Esses caras que correm pra cá, mano. Tão fudidos aqui. Vamos lá. Lanceiros reto aqui. Lava reto aqui. General no meio. É o jeito, cara. Fica aqui atrás. Ah, tem uns caras aqui. Olha isso. Chegou uns malucos aqui, cara. Atrás. Vão ter que se defender aqui. Muralha de lança aqui. Muralha de lança aqui. Fica aqui no meio, meus arqueiros. Pronto. Vem pra cá. Nossa. Beleza, conseguimos atropelar aqui. Nossa, tá vindo os malucos aqui, cara. Olha isso. Manda esse cara embora aqui. Esse aqui vem pra cá. Vem pra cima aqui, meu nobre. Moneng. Vem pra cá. Minha carruagem ficou presa. Esqueci dela por um segundo e é o suficiente pra ela perder toda a vida dela. Impressionante isso, cara. Na moral. Mata aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Tão atirando o meu general. Olha isso. Palhaçada. Boa. Aqui a gente ganhou. Vem pra cá. Marduk. Marduk. King of Babylon. Ever enduring. Mata aqui. Eu was born for this. Blaze. Patience in battle. Mermat. Ataque esses caras aqui. Strike down down. Feel my fury. Nothing can stop us. Face my wrath. Matamos um general. Talvez dê pra matar os outros. Aqui o charge pegou fodido aqui. Aqui acabou com eles aqui. Volta pra cá, meu. Pelo lanceiro. Dá medo ali no cara. Caramba, cara. Que batalha. Os inimigos não estão se saindo bem, não. Estão tomando pedrada na fuça aqui. Ataca aqui. Esses caras aqui vão tudo morrer agora. Pronto. Tchau, amigo. Aqui a gente tá morrendo, droga. Recupera a munição do arqueiro. Recuperamos a munição de bastante gente aqui. Marcosman. Marcosman. On we go. Vamos ir pra cá. Pronto. Step by step. On we go. Acho que aqui a gente ganhou. Beleza, faz aqui a muralha aqui. Meu amigo, cara. Não vou apanhar muito. Se eu não segurar esses caras aqui, eu tô fudido. Reto aqui. Tem que quebrar fogo. Ó, tá voltando todo mundo aqui, cara. Foda. Foda, vamos atirar lá de novo. Atira aqui. Ah, o ângulo é bom aqui, hein. Pô, eu tô gostando dos mapinhas, hein. Os mapas da Babilônia estão muito legais, galera. Minha carruagem pode voltar a qualquer momento. Vamos entregar. Beleza, voltamos pra fugir ali. Vamos vir aqui. Ó, o general vindo aqui, cara. A comitiva do general inimigo, louca. Ah, que merda. O cara voltou aqui. Vamos atacar aqui com o general. Pronto, mata esses caras aqui. Esses caras vão embora. Vai embora, maluco. Perfeito. Esse cara tá morrendo. Ali atrás tá voltando um. A carruagem foi embora? Nossa, alguém atirou na carruagem. Que isso, cara? Ae, meu amigo. Vamos tentar exterminar esse cara aqui. Vitória. Vitória. Ganhamos. Vamos tentar exterminar esse cara aqui. Foi uma batalha difícil, cara. Mas eu vou dizer pra vocês que valeu a pena a vingança. Eu acho que valeu a pena tentar matar esse cara aqui. Se esse cara não morrer, como é que a gente vai tirar vantagem disso, né? Ele nem vai morrer. Nem adianta. Tem como matar ele, não. Acho que ele não vai morrer, não. Talvez o general pegue ele. Vamos ver. Agora na lama, ele não vai conseguir andar, né? Vamos ver se ele morre. Eu só preciso derrotar um general. Acho que isso aqui não é general, né? Esse cara aqui é aquela unidade mais poderosa do entreposto. Vamos encerrar. Acirrada. GG. Aê! Meu amigo. Ahn... 12% de replenish. Vamos pegar. Eles pertencem a nós agora. Nasceu um bebezinho. Nasceu uma criancinha, galera. Ahn... Uma permuta nossa expirou. Nosso ouro tá em escassez. Vamos vir aqui. Na corte primeiro, né? Eu tô desfalcando o cara. Eu vou roubar todo o ouro dele pra mim. Vamos desacreditar esse cara aqui pra eu ter legitimidade. Caramba, cara. Eu tô numa vantagem... Colossal. Ahn... Sobre os meus inimigos, né? Essa é a capital dos meus inimigos aqui em cima. Pera aí. Arbil. Ah, eles têm sussarra lá em cima também. Beleza. Olha esse cara aqui. 20. Meu amigo. Eu preciso de reforços, galera. Duel. Eu não tenho escolha, cara. Eu vou ter que ficar aqui... Eu vou ter que ficar aqui recrutando, né? Vamos fazer uma torre aqui. Eu vou apanhar desses caras daqui. Vamos ver se eu consigo fazer uma... Uma permuta. Eu quero ouro, cara. Vamos lá. 30. Não, tem que ser 50, né? Pera aí. 52. 52 pra cobrir os custos aqui. E eu dou comida pra ele? Acho que não, né? Madeira é melhor. Vamos lá. 100 de madeira? Não. Pera aí. 90. Perfeito. Pronto. Agora já não tô mais no negativo aqui. E eu tenho um amigo agora, né? Esse cara vai ser meu amigo. Eu tô sem... Zero condições aqui de consertar isso aqui. Deixa eu desfazer isso aqui. O negócio é o seguinte, cara. Eu preciso atacar a província dos caras aqui. Eu preciso fazê-los sair daqui. E se eu ruxar pra cá? Pra tomar essa cidade aqui? Vamos fazer isso. Ó, ó o cara aqui. Filho de uma égua, mano. Vamos vir pra cá sem medo. Sem medo. Deixa eu ver. Ainda não terminou aqui ainda, cara. Complicado essa região aqui, hein? Ou comida... A gente não tem muita escolha não, né? Deixa eu ver aqui. Tem que ser comida mesmo. Se a gente não tiver comida, a gente tá ferrado. Vamos lá. Itens. Ações. Bota nele, né? Menos dano por desgaste. Haddad, o podinível. Vamos pegar isso aqui. A gente vai ter investida depois por Haddad. Essa cidade vai ser nossa. É a capital do nosso inimigo. Vitória incontestável. Toma. Toma, nojento. Beleza. Essa carruagem aqui é sensacional. Carruagens Mitani. Maravilhosas. Vamos espoliar pra encher a vida. Caramba. A gente não tem Replanet por algum motivo. Tá foda, cara. Eles me chamam rei de Babilônia, e é quem eu sou. O Haddad não se cura. Ele não se cura não, cara. Olha isso. Deixa ele vir. Minha vida nunca enche aqui. Beleza. Essa província é nossa. Tem essa daqui de cima. Essa aqui não é negativa. Esse cara vai me atacar também. Já já eu vou estar em guerra com todo mundo aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer aliança com alguém. Vamos tentar fazer paz com esses caras aqui em cima. Acho que eu vou fazer paz com esses caras aqui em cima. pra eu ter menos inimigos. Vamos lá. Pacto de não agressão eu não vou fazer. Deixa eu ver. Casamento. Ó. Vamos chamar um personagem de lá pra cá. Olha, ele tem uma filha, ó. Beleza, notável. Ó. Não, acho que não. Caramba, esse bônus é legal. Tá, eu caso eles. Deixa eu ver aqui. Menos três. Ah. Como assim? Vai ser ruim o casamento? Hum... Acho que não, cara. Vamos só fazer paz com ele, né? Normal. Que vamos pegar... Vamos pegar o ouro dele, né? Vamos ver aqui. Máximo que a gente puder pegar. Eu não quero ficar lutando com gente chata, não, cara. Cento e... Cinco, cento e quatro, cento e três. Pronto. Pronto. Fica no seu canto aí, babaca. Não me enche mais o saco, não. Pelo amor de Deus. É claro, tem os caras aqui em cima, né? Mas esses caras aqui estão enchendo o meu saco. E o foda é que eu não me curo, né? Como que eu vou encher minha vida agora? O grau administrativo tá subindo devagar aqui. Manutenção, custo de ouro, tá tudo aumentando. Quando a gente chegar no nível... No nível mais alto vai diminuir aqui. Não, pera, vai aumentar. Eita, porra, vai aumentar. E aqui? Caramba, tá... Só aumenta. Só aumenta, doido. Deixa eu ver um negócio aqui na... Nessa aba aqui. Eu tô pesquisando agora comida, né? Comida em crise. Vai ajudar mais agora. Eu não tenho nenhum aliado pra ficar do meu lado aqui. Se eu tivesse a... Eu vou ter a habilidade do... Do meu rei no próximo turno. Será que eu deveria fugir pra cá? Esse cara consegue me atacar. Esse cara também. Rapaz, é o seguinte. Vem pra cá. Esse cara vai atacar a cidade. Não tenho o que fazer. Essa cidade vai cair. Vamos continuar recrutando nesse canto aqui, ó. Esse cara não chega em mim. Talvez eles ataquem uma cidade posteira. Aí eu me defendo deles. Mas... A cidade ali vai cair. Não tenho o que fazer. Deixa eu ver um negócio aqui. Desfiz os prédios importantes e vamos passar o turno, né? Carai. Olha o que eles fizeram, cara. Três exércitos aqui. E tomaram minha cidade. Babaquice completo esse aqui. Esse jogo é muito injusto, cara. Seja lá o que eles fizeram nesses updates aqui. Eles tornaram impossível. A dificuldade tá fodida, cara. Perdemos uma terra sagrada. Mas não tem problema. Passa a sua facção ser adotada pela dinâmica real. Cague aí. Conquiste uma capital. Vou pegar esse daqui. Mandar meu sucessor conquistar uma capital inimiga, provavelmente. Com certo aqui. Deixa eu ver. Isso aqui tá nível 2? Será que eu consigo fazer uma defesa aqui? Guarnição. 282 de pedra. Carquemi tem muita pedra, né? Quanto de pedra vocês têm, meus amigos, de Carquemi? Deixa eu ver. 600 de pedra por... 1... 1.000 de pedra. Nossa, peraí. Peraí. 300. Nossa. Beleza. Obrigado pela pedra. Aqui eu vou fazer uma guarnição. Se não fizer, a gente tá ferrado. Tecnicamente, eles vão só tomar essa região aqui. Eu ainda tô com um buff de construção. Deixa eu ver aqui. Ó, apoio do povo. Em três turnos isso aqui vai acabar. A gente tá ferrado. Tô com uns efeitos aqui da facção que tão ajudando a gente. Mas não vai durar muito tempo, não. Deixa eu ver. Eu não posso perder esse ouro aqui. Mas ao mesmo tempo, eu também não posso dar mole com... Deixa eu ver como é que a gente sai da crise civilizatória. 3 de 14 centros de culto, cujo a casa governante é nível 3. Centros de culto. Ó, Assur. Nível 3. Aqui, nível 3 também. 4 de 15, cujo a casa do governante é nível 4. Rapaz. Babilônia tá nível 4. Vamos colocar essa região aqui no nível 4. Vamos colocar umas duas regiões de nível alto. Enquanto a gente tá com bônus de... De construção. Vamos dar uns upgrades pesados aqui. Deixa eu ver. Mão de obra. Não tem como fazer... O que eu queria. Deixa eu ver. Aqui tem como. Reposição e tudo. Eu vou tomar essa cidade aqui pra mim. Deixa eu ver os entrepostos. Entrepostos ajudam tanto. Não. Não, 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 não. Vamos fazer... Vamos fazer casa mesmo. Caramba, eu tô naquela dúvida ferrada aqui. Vamos fazer isso aqui. Não. Ai. Ai. O bônus aqui da religião vai ajudar mais. Vamos ver aqui. Ação da corte. Tramas. Desacreditar tá funcionando. O cara tá tentando depor meu aliado. Vai falhar. Vamos pegar pedra aqui. Vamos discutir leis. Pronto. Eu tô com umas pedrinhas aqui. Cinco. Dá pra atacar essa cidade aqui agora, não dá? Eles tomaram uma cidade minha, eu tomo uma cidade deles. Meu amigo, cara. Todo mundo aqui é poderoso assim? Olha isso, cara. Tá bom, vamos lá. Salva aqui rapidão. Eu vou matar esse cara aqui. Mas olha isso aqui. Eu não consegui nem recrutar. Vamos voltar pra cá. Os caras vão só destruir tudo meu, cara. Vai tudo pro caralho aqui, minhas terras aqui. Pera, não tem como recrutar nada aqui. Nossa, essa região só tem unidade ruim, cara. Tá bom. Deixa eu ver. Isso aqui é capataz? Não. Isso aqui é capataz? Não. Deus. Vamos recrutar fundeiro, então. Tá de brincadeira, Babilônia. Babilônia não é legal, não, cara. Defende aqui. Aqui em cima tá em paz. Aqui não tá. Eu vou ter que voltar e defender o que é nosso. Deixa eu pegar isso aqui. Pronto. Tempo de cerco aumenta, movimento na terra. Vamos pegar isso aqui. Eu acho que eu vou tirar o chicote. Pra melhorar o replenish. Eu vou colocar isso aqui. Pronto. O chicotinho diminuiu o replenish. Mas não era ele o culpado do replenish estar tão horroroso, não. Vamos lá, paz. Eu queria fazer paz com esses merdas aqui. Eles querem Ninive, que é a região que tem ouro aqui. Não vou entregar, não. Deixa eu pensar. Olha. Não tem o que fazer. Vamos só passar daqui. Conserta aqui. Não, não vou consertar nada aqui, cara. Deixa quebrado. Deixa quebrado e é isso aí. Vamos vir pelo rio Nilo aqui. Rio Nilo. Rio Eufrates, né? Não, Rio Tigre. O Eufrates é onde? Eufrates é aqui, não é? Deixa eu ver. Eufrate. É, Eufrates no caso. Vamos vir rápido. Vim rápido pra cidade aqui. E depois a gente segue o rio e vai lá pra baixo. Agora eu tô me curando. Por algum motivo eu tô me curando agora, né? Acho que é porque eu tinha exterminado a população dali e não tava curando, mas agora tá. Essa região não tem como dar decreto, né? Entrepostos. Vamos fazer um entreposto aqui de... De vigia. Pronto. Aí é foda, cara. Ai, ai. É um ataque mais destruidor do que o outro, cara. A gente não consegue se defender. Vamos tomar essa cidade aqui. Na maciota. Vambora. Aê, vamos lá. Os reforços inimigos virão por aqui. Acredito eu. Vamos meter tiro neles aqui. Ó, tem umas carruagens bugadas aqui, meio que paradas, né? Tomara que não fique bugado pra sempre. Os deuses nos guiam. Os deuses nos guiam. Vem pra cá. Não quero saber desses caras vindo pra cima de mim. Ah, tão dando a volta aqui, né? Aparentemente. Ah, eles vão entrar no meio do mato. Safado. Esses reforços já não vão servir pra nada aqui. Olha a quantidade de pedra que os caras tomam. Pedra e flecha. Vamos ir pra cima dos outros caras aqui que a gente acaba com eles. Nossa, mano. Tadinho do cara aqui, ó. Com a Mace. Ele foi cercado aqui, cara. Não faz nada. Coitado. Morreu aqui, já era. Acabou aqui, pronto. É o seguinte agora. Agora a gente vai formar aqui um... Vai formar aqui uma... Uma estratégia pra invadir essa cidade sem morrer. Vamos ver se a gente consegue, né? Atropela o maldito. Talvez os inimigos vão fazer aquela estratégia louca de sair da cidade. Eu acho que eles vão fazer isso. Eles vão sair da cidade pra me atacar. Estratégia meio louca, mas eles costumam fazer. Ahn... Deixa eu vir aqui. Talvez meter a carruagem do outro lado e dar a volta. Seja uma estratégia boa. Vamos acelerar bonitinho aqui. A impressão minha tá todo mundo lento pra cacete. Tá demorando, não tá? Ah lá. Cavalo, arqueiro, cavalo, cavalo, arqueiro. Aí é foda. Aí o negócio não é fácil pra ninguém, né? Vamos vir aqui com as chariotes. Ó, tem um cara aqui, ó. Sempre tem. Então vamos dar a volta. Ó, tem um... Que isso, velho? Vocês tão agarrado aqui. Nossa, que vegetação ruim, cara. Fez agarrar todo mundo aqui. Tá, vamos lá. É aquele negócio, né? É o de sempre. Vamos lá. Ó os caras demorando pra passar um pelo outro, cara. Que merda. Vamos lá. Atira ali. Atira nos arqueiros inimigos ali. Ou não. Ah, agora tá atirando. Pronto. Já destrói aqui esses arqueiros aqui. Eles têm bastante dano, esses caras aqui. Não dá pra dar mole, não. Vão ficar aqui esperando pra poder charjar os caras aqui, né? Ó, parar de atirar aqui. Tecnicamente o cara sumiu, né? Aqui. Então vamos fazer assim. Vem pra cá. Tem vocês três aqui. Vem três aqui. Alguém vai ter que invadir isso aqui, cara. Não tem como não invadir isso aqui. Vamos pra cá. Aqui a gente tá atirando nos caras aqui, eu acho. Tem que chegar um pouquinho mais perto. Vamos lá. Tá matando aqui. Boa. Carruagem tá matando aqui. Os caras não atiram de volta, não. Atira aqui. Vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. Vamos tacar mais lanças lá em cima. Ouve um setinho disso. Aí, vem pra cá. Aqui a gente tá... Olha isso, cara. A gente tá matando os caras, eles não tão fazendo nada aqui. A IA tem esses problemas, né? Vem pra cá, você. Aqui tá aberto, já vem todo mundo pra cá. Aqui o general inimigo morreu. Por que que esses caras tão lutando? Bicho, não dá pra usar esses agaieiros aqui. Recua, recua, recua. Impossível. Atira aqui. Continua atirando nesses malucos aqui. Tem sempre um problema, um impedimento, né? De mecânica do jogo que atrapalha a gente. Nunca é só um erro nosso, tá ligado? Estrela atirando nesses malucos aqui. Ok. Vamos atacar o inimigo pelas costas aqui, rapaz. Acho que tá tudo bem aqui já. Carruagens aqui. Vamos atacar esses arqueiros aqui. Nossa, eles mandaram os arqueiros pra cima de mim. Eles foram super idiotas agora. Eles foram tipo ultra burros. Os fazendeiros vão matar aqui. E os caras fizeram merda aqui. Ó, o general deles tá tudo cercado aqui, cara. Não vai matar, né? Provavelmente. Recua todo mundo aqui. Deixa esses caras atirando aqui no general inimigo aqui. Aqui é nós. Matamos o arqueiro inimigo aqui. Vamos vim cá pra cima. Até a gente poder ter uma estratégia decente pra atacar aqui. Não fodeu. Continua atirando aqui agora. Vamos tirar esse cara daqui da frente. Olha isso, cara. O general... Isso aqui não é normal, galera. Isso aqui não é normal, não. Isso aqui não é normal, não. Isso aqui é ridículo. O general inimigo cercadaço aqui. E lutando até a morte. Isso aqui não é normal, não. Só que deveria mudar urgentemente nesse jogo aqui, na moral. É uma parada muito... Ó, uma carruagem morreu. Perdemos a carruagem aqui. Perdemos todos os carruagens. Já era. Já era. Tinha um lanceiro no caminho. Ah, cavalo aqui. Já era aqui. Um monte de cavalo aqui. Errou aqui. Errou isso aqui, galera. Esse cara aqui tomou... Olha isso aqui, cara. Isso aqui é engraçado, né? Esse cara tomou vários tiros aqui de Azagaia. E ele tá vivo ainda. Esse general. E ele só não foi embora. O cara se recusou a morrer. Que merda. Não saiu. Que desastre, cara. Essas carruagens aqui. Ah. A carruagem se recusou a sair. E tá cheio de inimigo aqui agora, mano. O general inimigo, ele... Ele tem tanta moral. Ele não foge. A ponto da gente ter que lutar contra o cara. Até a morte dele. Boa. Ganhamos aqui. Vamos vir aqui agora. Vamos cercar os caras agora, né? Boa. Matou o general inimigo aqui. Finalmente, ó. Mas a comitiva não vai embora, cara. Esse jogo é insano, velho. Olha, cara. Aqui já era. A carruagem vai morrer aqui. Se não recuar aqui... Os cavalos vão acabar com ela. Acho que já acabou, né? Não tem o que fazer, não. Me cura aqui. A muniçãozinha. Pronto, acabou aqui, cara. Não é possível, né? Vamos lá. Vamos atacar aqui. Caraca. Caraca. Do nada, velho. Atira. Pronto. Ah, velho. Do nada, cara. Como é que faz isso aqui assim? Mata esses caras aqui. Acho que a maioria não vai voltar mais agora, né? Tem um lanceiro lá no meio imortal. Simplesmente. Vamos atirar aqui. Vamos atirar aqui. Não vai matar ninguém. Acho que matou. Vamos lá. Pelo menos... Pelo menos tirou vida aqui. Continua matando esses caras aqui. Vai aparecer alguém no meio do caminho aqui. A gente não vai conseguir fazer nada. Tenho certeza. Vamos ficar aqui. Ficar aqui atirando nesse merda aqui. Ok. Beleza. Fizemos o inimigo recuar pra sempre. Vamos tomar essa região aqui pra gente. Vamos ter 10% do controle da região aqui. Vamos acelerar isso aqui. Esses lanceiros são muito numerosos, né? Vão dar trabalho pra gente. Vocês não estão indo, cara? Tá todo mundo parado no canto aqui. Ah, tem um arqueiro aqui, ó. Era óbvio, né? Já mete tiro ali, né? Beleza. Aqui vai ser nosso já. Aqui no meio, não. Aqui no meio já era. Opa, 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 opa. Opa. Pera aí. Por que que esses caras não estão atirando? Ah, tem outro general inimigo ali full HP. Aí é impressionante. Esse jogo, ele me impressiona a cada segundo, galera. Vamos lá. Por algum motivo, este cara aqui não quer atirar ali. Que estranho, né? Essa carruagem aqui não vai fazer nada, não. Vamos pra cá. Opa. 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 Ever-enduring! Get going! We march! Claim that target! Fight with pride! I won't give in! There will be no rematch! Time to move! I think we've lost plenty of stones! Stop marching! Let's go! 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 Começou o mormaço já! Tá quente pra porra agora! Se a gente não acabar com essa luta, eles vão ficar tudo cansados! Ataca aqui! Show what you are made of! This heat is too much! Tear through them! Seize the keepers! Let's go! Cara, os meus aliados estão fugindo! Aí é foda! Vamos lá! Vamos atacar aqui! Agora que a gente pegou o general deles pelas costas, a chance de ganhar aumentou! Ó a bagunça, cara! Que merda, hein? A barrinha... Olha isso! A barrinha de moral não se mexe, cara! Impressionante o jogo! Boa! O general fugiu agora! Vamos atropelar ele! Aê! Pronto! Ganhamos! Meu amigo! A cirrada, mas é nossa! Isso! Vocês estão me causando problemas demais! Demais, demais, demais! Cara, é o seguinte... Eles tomaram uma cidade minha! Eu vou tomar uma cidade deles! Beleza, eles ocu... Olha, ganhei um escudo novo! E mandei meu sucessor, que é o Putucin, tomar um território inimigo! Ahn... Vamos... Unsertar... Não, peraí, peraí, peraí! Cancela... Ahn... Conserta aqui... Conserta aqui... Ahn... Destrói aqui... Vamos lá! Ele tem o mesmo talento do pai! É o de emboscada! Acho que eu vou pegar! Vamos colocar um escudo bom nele! Escudo que causa medo! Olha... Olha... Esse cara aqui... Consegue vir aqui e vir aqui... Tem duas cidades aqui... Essa cidade vai cair... Provavelmente... Chamada as armas... Ativei o chamado as armas aqui... Mesmo sabendo que a cidade vai cair... Vamos recrutar uns caras aqui pra... Pra cair na porrada com os inimigos ali... Peraí... Tira esse cara aqui... Soldiers! Join with me! Vamos recrutar um lanceiro aqui... Vamos lá... Fazer uns entrepostos aqui... Ahn... Nunca se sabe... Quando vai precisar... Construção aqui... Não... Ahn... Deixa eu ver... A Babilônia é muito pra baixo... Talvez seja bom... Hum... Deixa eu fazer umas coisas melhores aqui... Deixa eu desfazer o que eu acabei de fazer aqui... Não vale a pena não... Não vale a pena fazer entrepostos nos lugares isolados não... Eu só não vou conseguir defender essa região aqui cara... Vai ser impossível... Cadê a Babilônia? Vamos melhorar isso aqui... Pra ter unidade de nível alto na Babilônia... Aqui vale a pena fazer coisa... Pra gente poder ter defesa né... Deixa eu ver... Vamos fazer esse negócio aqui logo... Esse porto aqui... Ahn... Clava... Defesa corpo a corpo alta... Eu vou mandar esses fazendeiros tudo embora aqui... Seu coração sangue por sangue... Vem então... Pera aí... Vou mandar embora mesmo... Tchau... Eu procuro comandos com visões... Quatro fazendo... Quatro malucos de clava aqui... Pra gente cair na porrada aqui... É o jeito... Enquanto isso a gente tá se curando né... O negócio agora é passar o turno e rezar pra não morrer... Deixa eu ver um negócio... Esses caras vão descer me atacando aqui... Provavelmente... Deixa eu ver... Cinco... Eles tem cinco províncias cara... Eles são muito ignorantes esses caras aqui... Como é que eu venço uns merda desse doido? Vamos lá... Ok... Tem uns caras bem fraquinhos ali... Os caras saquearam tudo aqui nosso... Conserta... Conserta... Eu ganhei culto... Um atributo... Ah, ganhei uma parada aqui ó... Menos custo de construção... Olha o inimigo aqui... É infinito galera... É... A parada é infinita tá ligado? Não tem como... Os caras invadem e é isso aí mesmo... Vamos lá... Vamos tentar subir lá... E surpreender esse cara aqui... Mas não tem como... Não tem como... Vamos vir aqui... Vamos pegar... Vamos pegar a oração pra Marduk aqui... E vamos entrar ali na cidade... Porque aí ele não consegue tomar a cidade de mim... Ele vai ter que ir pra outra região... Pronto... Se fudeu... Se fudeu aqui maluco... Se fudeu aqui cara... Ele não vai conseguir me atacar não... Vamos vir pra água aqui... Veja o horizonte... Eu posso atacar a Agatha... Ou posso atacar esse merda aqui... Ele não vai conseguir correr de mim... Vamos vir aqui... Ele não vai conseguir fugir do meu personagem ali não... Eu sei... Beleza... Toma... Meu amigo... Deixa eu ver... Pela ousadia... Morram todos... Muito perigoso pra eu ficar vivo... Deixa eu ver... Pronto... Agora eu tenho uma manutenção reduzida aqui... Mais influência... Linha de visão... Eu acho que essa linha de visão funciona em batalha também... Tenho quase certeza... Será que seria bom recrutar um mestre cavaleiro? Acho que não... Perda de tempo... Deixa eu ver aqui... Se cara vir pra cá não vai rolar... Ah... Tá quebrado aqui... Aqui tá muito longe... O tempo de Marduk... Deixa eu ver... Ficar do lado desse cara aqui pra ele ganhar um bônus seria interessante... Hehehe... Vamos vir aqui... Vamos ficar um do lado do outro aqui né... O inimigo não tomou nenhuma terra nossa... Vantagem... Vantagem nossa agora né... Vamos vir aqui em discutir leis... Sucesso... Consegui desfalcar o cara... Roubei todo o dinheiro dele... Caramba mano... Vamos vir aqui... Vou desfalcar esse velho também... Vamos ter que fazer isso funcionar daqui a pouco... Seguinte... Ahn... Deixa eu ver... Termina isso aqui agora... Pronto... Agora eu tenho... Um entreposto aqui que vai me defender... Tenho mais soldados aqui... Ahn... Eu posso fazer trade agora cara... Tô com muito dinheiro... Ladrão... Vamos pegar isso aqui... Vamos lá... Ahn... Eu quero pedra... Vamos pegar pedra com esse maluco aqui... Deixa eu ver... Mil de pedra... E... 100... Perfeito cara... Perfeito... Agora é o seguinte... Isso aqui tá quebrado... Vai continuar quebrado... Não tô nem aí... Ahn... Babilônia... Ahn... Não... Agora não... Ninive... Acho que eu vou manter isso aqui do jeito que tá... Tem tanta coisa boa pra gente construir aqui... Agora que eu peguei esse dinheiro... Eu queria fazer isso aqui ó... Isso é de mão de obra alta... Hum... Esses tempos seria bom... Melhorar a produção de recurso... Mas vamos melhorar a Nínive... Melhorar as cidades primeiro... Babilônia... Talvez isso tire a gente da crise civilizatória... Provavelmente... Faz aqui isso aqui... Pronto... Tudo quebrado aqui... Oi cacete... Reconstrói isso aqui... Desfaz isso aqui... Pra gente poder ter ordem pública... E a gente vai conseguir defender esse povoado aqui tranquilo... Aqui ninguém vai me atacar... O cara não vai ser louco de me atacar aqui... Deixa eu ver aqui meu dinheiro agora... Talvez eu deva terminar esse prédio aqui rápido né... Quatrocentos... Vamos terminar ele agora... Pronto... Depois eu vou vir pra cá com o Marduk... Com o meu líder... Marduk... Com o... O Haddad... E vou recrutar novas unidades aqui... Vamos passar... O cara atacou a gente mano... Vamos tentar recuar... Ele atravessou o rio... Não... Eu não gosto disso... Ele atravessou o rio cara... Não... Eu não gosto disso... Eles são idiotas... Eles fizeram aquilo que não deveria ter sido feito... Que é atravessar o rio... Atacar o meu exército que tá... Que tá desse lado aqui... Eu preciso dividir esses exércitos aqui... Vamos vir aqui pegar um bônus... Vamos vir aqui rezar pra Marduk... Eu vou dividir os caras... Eles não vão conseguir me atacar... Ahn... Deixa eu ver se dá pra melhorar isso aqui... Não dá... Reposição aumentada... Vamos precisar... Esse cara não chega aqui... E nem o outro... Deixa eu ver... Mais um fundeiro... Mais um espadachim... Mais um espadachim... Qualquer um desses exércitos aqui... Que eu bater de frente... Eu mato... Mas eu vou precisar muito... De uma emboscada... Vamos vir aqui... Qualquer um que eu emboscar... Tá morto... Emboscada revelada... Tem um cara aqui ó... Esse cara que tentou me emboscar... Se ferrou... Se ferrou maluco... Ae... Vitória acirrada... Ué... Por que? Por que? Por que acirrada? Porque tem muito cavalinho arqueiro... Vamos lá... Saideira galera... E vamos lá... Eu optei por lutar na chuva... Ahn... Pra gente tirar a vantagem dos inimigos né... Tem muito arqueiro do outro lado... E tem pouco arqueiro do nosso lado né... Como tem pouco... Pouca unidade de longo alcance do nosso lado... A vantagem vai ser nossa com essa chuva aqui... Olha a quantidade de cavalo galera... É impressionante cara... Tá até travando essa porra... Vamos vir pra cá... Vamos pra cá... Maluco... Tá travando muito... Maluco... Olha isso cara... Esses cavalos aqui... Estão perseguindo a gente até a morte cara... Não sei o que fazer não... Eu não sei o que fazer cara... Tá travando para um cacete cara... Quantidade de cavalo na tela... Essa carruagem aqui vai ser destruída por causa dos cavalinhos... Deixa eu ver meu general... Beleza... A gente conseguiu pegar aqui os caras... Não dá nem pra... Não dá nem pra planejar... Não dá pra planejar nada aqui cara... Com esses cavalos aqui... Não dá nem pra planejar... Meu amigo... É Vingadores... A travada infinita... Olhe isso... Caramba cara... Caramba cara... Parece que a gente tá segurando aqui... Tem alguma coisa errada com cavalos nesse jogo aqui... Porque... O jogo não gosta da... O jogo não gosta dos cavalinhos... Aí ele trava o joguinho da gente... Beleza... Parece que a gente segurou aqui os caras né... Todas essas unidades de longo alcance aqui... Eu não sei o que fazer... Olha isso aqui... Vamos cercar aqui... Numa boa... Ir pra cá... Meu amigo... Impossível pegar esses caras aqui... Eles vão ficar correndo da gente... Infinitamente aqui... Talvez se eu derrotar o... O líder deles aqui... Acabe a batalha... Vamos ver... Vamos lá... Vamos lá... Olha aqui... Babaquice cara... Nunca mais vou lutar contra um exército desse aqui... De cavalo... Nunca mais... Vou auto-resolver... Eu vou auto-resolver... Todas as batalhas que tivessem aqui... Nunca mais cara... Na moral... Nos levando... Olha isso aqui cara... Bizarro isso cara... Na moral... Nos levando... Eles não... Ai cara... Beleza... Matamos um general inimigo aqui... O legal é que eles não conseguem nos matar né... Mesmo eles charjando a gente aqui... Não conseguem pegar nossas infantarias aqui... Eles não matam a gente... Vamos fazer o seguinte... Vem pra cá... Faz a formação aqui certinho... Esses caras aqui... Continuam perseguindo aqui... Não vai pegar não... Mas continua... Tá acabando... Boa... Boa... Eles fugiram... Meu amigo... Que batalha horrível... Eu não gostei dessa batalha não... Aê... Cara que batalha horrível... Nossa tática superior... Embora ela tenha sido caótica... Por causa dos cavalos... Ahm... Morreram pouquíssimas unidades... Do nosso lado... Ahm... A cura é muito baixa... Vamos pegar comida e o bronze... Eu não tenho um quarrel com você... Vem... Ahm... Vamos terminar de matar aqui... E é quem eu sou... Pronto... Acabou... Mais bronze... Bom... É o seguinte... Esse era o exército mais poderoso dele... Tomara... Vamos vir aqui galera... Eu vou estar mandando embora esse arqueiro aqui... Tchau... Vou recrutar mais um cara desse aqui... E... Acho... Eu acho que eu vou recrutar mais um... Mais uma unidade... Vou recrutar um cavaleiro... Não... Não consigo porque eu não tenho dinheiro... Tudo bem... Opa... Opa... Batedor Cimério... Vamos lá galera... Bom... A gente se vê no próximo episódio... De Total War... Feral... Dynasty... Eu disse que eu ia me vingar desses caras aqui né... Nós empurramos eles pro... Pro Norte aqui... Nós estamos sendo atacados por outros ignorantes aqui né... Mas a gente vai conseguir se defender... E vai conseguir recuperar o território perdido... E expulsar os nossos inimigos aqui... Obrigado por terem assistido... Foi mal as travadas aí né... De vez em quando o PC dá essas travadas aí né... Em lutas muito escrotas... Mas o jogo também não ajuda né... Olha o que ele faz com a gente... Olha isso aqui... Olha esses Doomstacks aqui... Isso não é normal galera... Isso não é normal... Fui!